Boa noite, pessoal! Bem-vindo ao meu canal, o canal da Nilce Zinha, gente. Gente, o frio está chegando, mas não pode faltar na minha casa, à noite ainda, sopa, gente, porque eu amo sopa. Olha aqui, essa é uma sopa de cenoura com batata, olha aqui, e carne, gente, olha aqui, que delícia. Bora lá provar essa sopa, gente, hum, hum, gente, não pode faltar para mim, nesse frio não pode faltar sopa, e nem pão, gente. Sopa sem pão, que não é sopa, né? Nossa, que delícia, maravilhosa. A gente tem que ter pão para comer sopa, olha aqui. Ah, hum, vamos lá. Hum, 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 hum. Que legal, gostei. Hum, hoje tem mamão, gente, olha aqui, veja aqui. Essa sopa é maravilhosa, gente. Para mim, o frio chegou todos os dias para mim tem que ter sopa. Caldo O que esquenta É ótimo, gente Esquenta pra saúde Não tem nada mais melhor do que uma sopa à noite Porque você dorme bem Você fica quente, não sente frio, entendeu? Se você comer arroz, feijão Muita comida forte Aí você fica mais Você não sente aquele calorzão assim à noite, sabe? Uma sopa Ela aquece demais Muito bom Além disso É saudável, gente Olha O meu aqui é caldo E legumes com carne Maravilhoso Hum 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 Onde mais, gente? Então Bora lá Aquecer o frio, gente O frio chegou Mas a noite não pode faltar uma sopa na minha casa Pra mim Frio Sem sopa Não é frio, gente Então Gente, amanhã vai estar muito frio no Paraná Então já estou dormindo bem aquecida Pra me ficar bem saudável, gente E é isso daí Essa é a minha janta de hoje Uma sopa bem saudável Como pãozinho francês Espero que vocês gostaram Compartilhe, divulgue Não esqueça de deixar seu joinha E assina o sininho, gente Bora lá Comer sopa frio Pra você ficar saudável E bem aquecida, gente Tchau, tchau Fica com Deus Até a próxima Deus abençoe A cada um de vocês Compartilhe meu canal Aquele que me compartilhar Diz as pessoas aí também, gente Que ajuda a conseguir a minha meta No meu Instagram No meu YouTube, gente É isso daí Bora lá comer uma comida saudável Eu adoro trazer pra vocês Que eu faço comida todos os dias Pra mim Uma comida Pra mim e pro meu marido Uma comida super saudável, gente Então E esse frio Pra mim não pode faltar sopa, gente Porque sopa É uma comida bem saudável É a noite Então tá Tchau, tchau Fica com Deus Até a próxima Olha que caldo maravilhoso, gente Olha que Mas tem pão também Tchau, tchau Deus abençoe a cada um de vocês Até a próxima